Muito bem, estamos aqui mais uma vez nesta edição da Revestir, que há já algum tempo é a melhor exposição de produto e a mais importante exposição de produtos de revestimento cerâmicos da América do Sul. Nós vendemos em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e vendemos para mais de 60 países. Vendemos na África, vendemos em toda a América do Sul, vendemos no Caribe todo, nos Estados Unidos. Estamos aí agora com um novo conceito na área mercadológica, com produtos bem diferenciados, produtos muito decorativos, e que sem dúvida alguma vão enfeitar a casa da pessoa, vão trazer beleza para a residência. É isso que todo mundo procura ou não, é exatamente isso. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti